15 mil escolas rurais do semiárido nordestino vão ganhar cisternas e banheiros. A parceria do governo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, foi fechada hoje em Fortaleza, durante reunião da Sudene. Mais de 8 milhões e 300 mil pessoas foram afetadas pela seca prolongada no semiárido este ano. 1.187 municípios decretaram situação de emergência. É o que revela o balanço divulgado nesta sexta-feira pelo Ministério da Integração Nacional. Durante a reunião da Sudene, o ministro Fernando Bezerra divulgou o resultado das ações de socorro até agora. Dos 200 milhões de reais previstos para o Bolsa Estiagem, por exemplo, já foram pagos 60 milhões. E dos 500 milhões de reais voltados para a garantia safra, 158 milhões de reais foram pagos até agora. Os estados também contrataram até julho quase 23 mil operações de crédito para investimento e custeio agrícola e pecuário. E o Ministério da Integração pagou 450 milhões de reais para ações do programa Água para Todos, que já beneficiou com a instalação de cisternas cerca de 400 mil famílias do semiárido. O Conselho Deliberativo da Sudene também aprovou medida para facilitar a renegociação de dívidas de produtores e empreendedores pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, operado pelo Banco do Nordeste. Essa foi a preocupação de todos os governadores, no sentido de encontrar a regularização, sobretudo dos pequenos produtores rurais, para que eles possam demandar e ter acesso ao crédito emergencial que está sendo ofertado. A gente vai sentir isso e os efeitos dessa medida nos próximos 90 dias. Eu espero que com essa nova norma o Banco do Nordeste possa efetivamente fazer novas pactuações com os devedores, habilitar muitas empresas a voltar a operar com o banco, que essas empresas possam investir, gerar empregos e animar o segundo semestre de 2012. O governo federal também firmou com o Unicef uma parceria para a instalação de banheiros e cisternas em 15 mil escolas da zona rural do semiárido que ainda não contam com o abastecimento de água. A ação vai fazer parte do programa Água para Todos. É um passo mais. O governo do Brasil está fazendo cada semana, cada mês, mais passos para eliminar a pobreza, eliminar a miséria. E o mais importante para nós é para assegurar igualdade de direitos para toda criança. Reduzir as desigualdades do Brasil, que é o grande desafio para o Brasil. Reduzir as desigualdades, dar as mesmas oportunidades para uma criança num município pobre, no Nordeste, e que uma criança numa grande cidade, num bairro com muito dinheiro. No Ministério da Integração Nacional, devem ser anunciados novos investimentos em ações do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, para períodos de estiagem e infraestrutura hídrica no semiárido. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto